Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês, finalmente, o quarto da bebê. Eu ainda não coloquei as persianas, que eu falei que é o que faltava pra colocar, mas eu não queria deixar vocês... Não sei se eu tô olhando pra cima ou se eu tô olhando pra cá. Ok. Mas eu não queria deixar vocês sem ver o quartinho dela, até porque eu já tô de 32 semanas e a persiana é uma coisinha básica que a gente vai colocar e dá pra colocar em um dia, facinho, e não é uma coisa que precisa muito, assim, sabe? Coloquei os quadrinhos, já coloquei tudo que ela precisava aqui, já tem tudo, já lavei roupa, tudo, 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 tá tudo pronto aqui. Só o lençol do Verso que eu ainda não coloquei, porque eu quero colocar assim que ela nascer. Mas já tá lavado e dobrado, já é só estender no colchão. Tá bom? Então se vocês querem ver o quartinho da minha bebê, é só acompanhar o vídeo. Beijinho! E é isso, meus amores. Se vocês gostaram do quartinho da bebê, eu ainda vou fazer muitos vídeos aqui. Muitos vídeos com ela aqui. E eu acho que ainda vou mudando, sabe? Aos poucos eu vou mudando, vou ver o que ela precisa e o que ela não precisa. Aos poucos também ela vai ter mais roupa, mais coisas, porque... Bebezinha, eu não quero comprar tanto body, tanta roupinha pra ela, porque dizem que perde muito rápido. E... Então é isso, eu comprei só esse pouquinho de coisa e pra mim tá bom, é o essencial. Pelo menos foi o que eu vi nos sites, perguntei pras pessoas, é o essencial que ela tem. Não tem de mais e também não tem de menos, né? Ela não tem... não vai faltar roupa pra ela, não. E também, se eu ver que tem pouca coisa mesmo, eu vou e compro mais. E é isso, se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, porque assim vocês conseguem ver tudinho, 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 em primeira mão. E toda terça e sexta eu posto vídeo pra vocês. Vou continuar postando depois que ela nascer, porque terça são vídeos de diário de gravidez. Mas terça eu vou colocar maternidade e sexta eu vou continuar com tags, maquiagens, enfim... Com essas coisas, né? E é isso, meus amores. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!